Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para ver os jogos grátis da PSL Plus de dezembro de 2021 É isso aí, lembrando que você que tiver aí uma conta ativa da PSL Plus, você pode entrar aí no site da PSL Plus e resgatar todos os seus jogos Mesmo que você não tenha o Playstation 5, os jogos do Playstation 5 você pode salvar lá na sua conta, então não perde tempo aí e pegue lá E se você tiver um Playstation 5, você pode acessar também os jogos do Playstation 4 através da retrocompatibilidade do Playstation 5, beleza? Mas vamos lá, vamos parar aqui de perder tempo e vamos direto para falar os jogos desse mês aí, que são três jogos sensacionais Começando com o LEGO DC Super Villains, é isso aí E em vez de você jogar com os heróis aí da DC, você vai jogar com os vilões, é isso aí Você vai jogar com o Coringa ali, com a Arlequina, com todos os maiores vilões da DC Nesse jogo sensacional e bem engraçado do LEGO, né? O que aconteceu é que os heróis sumiram e agora alguns heróis novos vieram aí para salvar o mundo Mas eles vão parar de ser lá grandes heróis E você, junto aí com os maiores vilões da DC e também com o seu próprio personagem Você pode criar o seu próprio vilão aí com os próprios poderes, com a própria aparência Você vai ter que derrotar esses novos heróis aí que apareceram no pedaço Então, né? Como sempre, jogo do LEGO, diversão garantida e muita risada, beleza? O segundo jogo que a gente tem é o Mortal Shell aí Que é um Dark Souls indie, digamos assim O jogo é bem naquele estilo Souls, que você tem que ir passando por cenários difíceis E enfrentando chefões e conquistando ali os poderes dos chefões Só que dessa vez, ao invés de você só ganhar almas e evoluir no seu próprio personagem Você vai abrindo corpos novos, toda vez que você morre, você é jogado para fora do seu corpo E você tem que adquirir aí um novo corpo quando você vai derrotando alguns inimigos diferentes É a sua Shell, né? Casca, que se chama... é o nome do jogo, né? Mortal Shell, é casca mortal Então você vai ter que ir trocando a sua casca e adquirindo novos poderes, novas habilidades Com as suas novas cascas Então é um conceito bem diferente, bem legal Um jogaço aí para a galera que está muito viciada na franquia sombra, né? E para terminar, aqui já no PlayStation 5 temos ele, Godfall Challenger Edition É o jogo aí que saiu de porradaria Era exclusivo do PlayStation 5, depois saiu a versão do PlayStation 4 aí do Godfall Mas essa é a versão do PlayStation 5 com o Challenger Mode E aí o que é isso? É um modo que já vem com praticamente todos os gears, né? Todos os seus equipamentos de alto e ultra mega nível já abertos, né? Esse é um jogo que tem um endgame aí bem completo Com bastante coisa para você fazer Estilo do Destiny, assim, mais ou menos E ele já vem com muitas dessas coisas abertas Para você, ao invés de precisar ficar fazendo grind aí, né? No jogo para você ter os itens mais fortes Você já vem com eles abertos para você ir para o desafio mesmo E ver se você é bom realmente no jogo, né? Sem ficar dependendo aí dos itens, né? E é legal que esse modo também funciona para o multiplayer do jogo aí, para o co-op E também não esqueça que você tem ainda três jogos do VR aí, de graça Ainda rolando aí para o período que tem dito para você pegar Os mesmos jogos do mês passado aí Você tem para pegar no VR, né? Um do Walking Dead Outro ali de... De uma estação espacial ali que você está enfrentando alguns zumbis E esse mais malucão aí De um negócio meio medieval aí Com magia e bastante item aí Para você pegar bastante gemas, né? Que eles falam assim Mas é isso aí Esse aqui são os jogos do mês de dezembro De 2021 aqui na PSN Plus E aí, esse ano está acabando, hein? Esse ano já está acabando E aí, você aproveitou bem aí o seu Playstation Nesse ano Com esses jogos aí você vai poder realmente aproveitar As férias muito bem aí Com o seu Playstation, beleza? Então é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Não esquece de deixar aquele joinha, maroto! Para a gente que é uma divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Playstation E aí Um abraço para todo mundo E aí E aí